Música Música Agora vem se a frente agora Amor, matando a sede de fazer Amor Música Agora tá com tempo pra me explicar Agora diz que não vai encher pra mudar Eu sei que a cena é forte e vai viver agora Arrumei minha mãe e tô com voz Você não percebeu, mas diz que não vou Caiu na ordem, na torcida e subrogou Eu só queria um pouco de carinho Vem pra tranquila, agora tu me viu Pra levar ao seu amor E vale o choro, embora eu não vou E agora vai potencialmente abraçar a luz Matar a sede de você, amor E agora vai potencialmente abraçar a luz E vale o choro, embora eu não vou E agora vai potencialmente abraçar a luz Matar a sede de você, amor E agora vai potencialmente abraçar a luz E agora vai potencialmente abraçar a luz Matar a sede de você, amor Matar a sede de você, amor Acrescione embora, eu não vou Agora vê se a gente ia dar valor Mata a minha sede de fazer amor